o salve galera beleza e se quiser trazer mais um vídeo você vai fazer a primeira gameplay de clash royale beleza eu tô trazendo aqui porque eu voltei a jogar é possa passar o tempo assim que caixa ficando como eu já tô com os consultores ocupado não tem mais o que o pa só a vila você vê tal quando você vê 9 eu amo os da classe royale né então eu baixei com a chuva e traz um gameplay aqui 30 chegar na quarta arena aqui né que eu parei na terceira areia aqui nessa bodega é todo mundo um traféu um baú aqui e tem que cara e porra e tem aquele baú de clã eu tô fora de um cano seu sair de um ano que eu tava que eu não acho o clã no clássico então sou meu bosta nem achar que é então vamos com esse cara aqui é o gana do clã nike clash nike x né nike x flash sei lá que porra é essa aí nem mostrei meu deck pois eu mostro meu deck deixa eu ver que eu posso fazer o cara é nível 5 com isso daqui tapou louco já vai chegar metendo louco aqui nessa porra coloca o gigante aqui pra chamar atenção ela vai ficando aqui para a horda de esqueletos a começar aqui já eita porra com a valquíria eu nem vi colocar a valquíria aí é o problema sentir o elixir negro que o esqueletão apareceu já enchei o elixir negro vou levar e colocar aqui na na esquerda na direita e o maluco vai eu sou muito bosta nesse jogo da moral velho o maluco vai me levar na boa aqui na moral se foda pronto vou com a x besta bem ali só para metralhar outro lado do bagulho ali agora coloca aqui ó aí já era agora vai lá valquíria vai com deus esse gigante tá dando trabalho gigante do maluco tá mais rapaz do que o meu x besta aí cuidando quando o gigante o x besta matar o gigante é isso se desse certo não tá dando certo minha ideia era que a x besta mirasse no bagulho ali em cima no bagulho isso onde ele acabou de mirar vai lá destrói 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 boa aí já destruiu esse era meu plano entendeu agora eu queria fazer para mandar ordem a exército a ordem exército de esqueleto tá de esqueletão aqui acho que dá para levar coloca a x besta bem aqui assim ó cara coloca o x besta não dá não vai dar tempo a corte de vez a coloca a x besta coloca a x besta coloca a x besta macho ah já levei já não deu nem certo x besta eu só trago x besta para isso nem para defender é para atacar mesmo já que tem alcance longo mano eu fico com medo de vai que se conta o quantidade de troféus lá tô com dinheiro para melhorar alguma coisa lá mais um ataque eu ganho se eu ganhar mais um ataque mano mas eu não sei o que melhor mano meu deck eu não faço a melhor ideia do que usar vai vamos a balão se a gente fizer um deck só de épico só de carta épica será que dá certo vamos tentar a sorte se a carta épica né é coloca aqui mais uma épica que é o cavaleiro o cavaleiro não príncipe coloca aqui dá para colocar mais uma épica ainda tem mais alguma épica tem a fúria o raio e esse coisa a fúria a fúria é dois bagulhetes só bom tentar a sorte de fazer um ataque com carta só épica não vai dar certo eu coloquei o gigantão ou tirei o gigantão não sei ferrou já estou na arena 4 pelo visto né aí é a parte em que eu perco coloca aqui atrás para defender o importante é defender também né o bebê dragão para matar esses dois bárbaros aqui vamos ver o que eu posso fazer o maluco está vindo só com tropa terrestre parece colocar essa pecona aqui é essa pecona não vou matar já matou já tá com a fúria aqui vai enfurecer esses esqueletes para destruir aquela cabaninha vai 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 carrega ele para mandar esse esqueletão aqui vai lá vai mandar um balãozão aqui agora balãozão lembrei do pedaço big hero agora então quer dizer que você e o seu amigo balão vão vacilar um bagulhetes assim vai não vai vai encher a gente não destrói instruiu para enche 6 26 não agora essa torre do rei aí vai ser fuzilado agora a fuzila aí não ponto lado ponto lado ponto lado x besta porra x besta isso x besta aí não porra peca eu tô vendo que vai dar merda eu vou perder o verde eu não posso perder tá chega de graça tá com essa fúria aí vai tá com essa fúria eu taquei a fúria de quatro esqueletinhos bem louco essa fúria será que se eu melhorar a fúria aumenta o tempo porque mano na moral é muito pouco tempo a fúria essa bosta esperar aqui carregar o estilo deixa eu ver que eu posso fazer se eu mandar o esqueletão aqui o bagulho escrito gigante o príncipe atrás não vai rolar vou colocar o bagulho leds aqui aí valeu de novo vou lá x besta vai x besta escolhe você x besta que vai levar mano na moral vai levar vai levar joga leva essa rainha que essa rainha não mata mata essa peca leva essa valquíria valeu antes que você morra faça algo digno da sua vida não compensa tem como guardar carta tem deixa eu ver aqui que eu posso jogar vou jogar no príncipe joga fúria bem aqui assim ó vai é isso ativa velocidade que tu vai dar mais dano na torre não o cara colocou a valquíria no meio do caminho mano é muita sacanagem o cara colocar a valquíria no meio do caminho não vou ganhar essa porra ainda vou ganhar essa porra ainda vai na bruxa bom mesmo vou colocar a horda de esqueleto aqui x besta dando dano ali ainda beleza mata esse príncipe ae ganhamos eu não posso gritar porque tá de madrugada aqui é momento que eu gravo o vídeo né porque eu tô sem clã cara ganhei 30 troféus eu tô na arena 4 eu tô orgulhoso de mim mãe novas cartas na loja ó parquinho da peca a gente pode ter tesla onda de servos opa torre inferno corredor lava round bebê dragão com uns treco louco olha isso não sei o que que é o dragão normal não sei a peca e o feitiço de gelo agora acho que vem deck em que que é isso resgatar 5 gemas ah tem conquista aqui nossa eu tô na noia vamos ver ofertas especiais ô porra mano queria eu ter dinheiro pra isso hein oi louco véi se eu tivesse mil moedas eu comprava essa peca véi humm vacila hein cê é bullying só porque eu sou pobre olha isso mano 3 reais bolsa de ouro 80 gemas e baú mágico 3 reais 3 reais eu vou comprar mano depois eu compro esse negócio eu consigo depois eu consigo comprar 3 reais eu compro uma perda aqui beurra vem vamos tentar mais uma batalha aqui tentar mais uma batalha bom eu queria ganhar baú eu tinha como ganhar baú bom eu não consigo ganhar baú porque eu não consigo ganhar baú porque meus baús já estão tudo aqui já estão todos todos pode até dezoito pode até dezoito pra abrir logo isso daqui cê é bullying vamo vai aqui cadê o deck aqui aqui é o deck vamo tentar agora como fazer um ataque só de carta rara acho que é mais padrão né não só de carta simples mano ah não vou acabar caindo é melhor não ou vai não vai mano só de carta simples isso aqui isso aqui não vai dar certo mas vamos tentar a sorte deixa eu ver aqui mais esse daqui não, não vou usar essas flechas esses servos aqui não, volta volta, vem aqui servo qual mais? os bárbaro isso não vai ficar legal mano vou perder esse ataque se eu fizer essas cagadas mais uma carta normal esses esqueletinhos prontinho a fura bem que ajuda nas batalhas mano vamo fazer a ultima aqui então o ultimo ataque aqui na arena 4 aqui no parquinho da peca que é bem sinistro o parque da peca por favor cara deixa eu ganhar mano eu sonhei ó, tenho chance porque eu tenho mais vida aqui ele normalmente então vou colocar uma dúvida de servo vou colocar uma coisa aqui atrás esse estilozinho aqui mas esse estilozinho aqui vamo meter o louco manda os esqueletinhos aqui já vou mandar o louco meter o louco literalmente nossa 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 você não tem você não tem amor no coração cara você viu o que você fez mano você não tem coração você tem coração de pedra você é uma não vou falar isso não porque vou aqui se ofende né é melhor ficar quieto né vai ficar quieto porque minha mãe na minha namorada B também ela vai se ofender então vou colocar esse estilozinho aqui colocar esse estilozinho de novo aqui vamo lá vamo lá coloca esse estilozinho aqui vamo colocar o que der pra colocar aqui que vai ser o ataque noob ataque mais noobs os ataques os ataques mais noobs mano esse bombardeiro vai vai esse bombardeiro aqui ó o cara tá atacando pelo outro lado mano vamo defender vamo defender vamo defender vamo defender coloca essa onda de servo aqui ó vai onda de servo vai caralho carrega a porra aí boa mata esse príncipe aí mata o balão também tá por favor você tem 3 chances pra matar o balão 1, 2, 3 você falhou mesmo nossa nossa como que o bagulho mata servo se o bagulho cai no chão não foi isso que eu vi não foi? um bagulho que cai no chão mata ah é não beleza coloca o barba coloca o cavaleiro atrás agora o cavaleiro vai falar príncipe e coloca esses lançadores atrás e é só um esses esqueletinhos pra matar essas pecas aqui se der certo não vai rolar não vai rolar óbvio que não vai rolar olha o cara coloca uma horda de esqueleto em mano não manda manda mais goblins aí velho finge que é uma gangue de goblins aí tá ligado? já era levamos um aqui coloca um servo aqui pra um ataque aéreo se o ataque terrestre aí vem outro ataque aéreo aí já morreu vamo mandar um bombardeiro aqui pra bombar os bagulhos coloca esses dois aqui ué vamo ver o próximo coloca esse daqui já vamo ver qual é o próximo aqui esse daqui já coloca também qual é o próximo aqui vai ser qual vai ser qual vai ser o servo coloca aqui que o bagulho fica louco coloca o próximo qual é o próximo vai ser o bombardeiro tô parecendo narrador né é mata essas porra aí carrega carrega o elixir carrega o elixir pensa o que você pensa coloca o bárbaro atrás do bárbaro você coloca a rainha é sempre assim né ah não a rainha eu pensei em rainha arqueira é o bárbaro e a arqueira atrás já era mais 28 beleza então é isso galera beleza o vídeo eu falei bem embaixo que vocês devem ouvir né falando baixo por causa que tá de madrugada que na verdade não tá de madrugada assim é meia-noite e quatro mas o pessoal dorme cedo aqui em casa aí eu tenho que falar baixo porque senão vou ser dormir de couro quente aquele velho ditadinho dormir de couro quente vamo arrumar esse deck aqui porque esse deck eu fiz cagada nesse deck cadê o esqueletão não tá aqui ó esse aqui é meu deck oficial que eu uso só pra brincar quando eu jogo é o gigante também e qual era o outro cadê acho que era uma defesa não era era uma defesa que eu usava uma defesa era minipeca era uma defesa a internet não cai acho que era uma defesa era o canhão mas acho que eu coloco a xb se tá o canhão não deixa o canhão mesmo é bom pra defesa canhão já era então galera é isso aí do vídeo deixa de um gostei se inscreva no canal se não tá inscrito compartilha nas redes sociais beleza link do meu instagram facebook tá na descrição instagram não mexo mais facebook é só compartilha o vídeo quando tem novos beleza então é isso galera espero que você gostou gostou deixa de gostei se inscreve no canal se não gostou deixa de like beleza comenta aí o que você não gostou do vídeo comenta o que você mais gostou beleza então falou pra vocês aí até o próximo vídeo valeu